Como é que eu posso me referir a mim mesma? Nascer uma pessoa com tantas necessidades, que nem eu nasci cega, eu não enxergava. Eu nasci, os médicos me deram um monte de diagnóstico falso. Eu não ia andar, eu não ia enxergar, eu não ia falar. Ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu acho que na cabeça dele ele estava, o que eu faço agora? Eu imagino, eu imagino. Então, tipo, o primeiro filho dele, e receber essa notícia, eu acho que pra ele foi punk. Mas também a vida inteira dele. Desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou e tal, mas o meu pai deixou a vida dele de lado pra viver a minha. Toda semana eu estava em médico, toda semana eu tinha exame pra fazer, era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que estava ali. Então, ele literalmente deixou de viver a vida dele pra viver a minha. E como é que é pra ele hoje ver você se exibindo, fazendo tuas danças, se mostrando, estudando, quer dizer, ele teve essa informação de uma menina desacreditada, e hoje uma menina atuante, se expondo. Como é que é pra ele ver esse teu processo de evolução? Então, tem dois anos que meu pai faleceu. Ah, tá, tá bom, tá bom. Mas ele acompanhou você, tinha 21 anos. Meu pai sempre falou que no dia que ele morresse, ele queria que eu estivesse com a minha casa. Isso. Queria que eu estivesse encaminhada na faculdade. Então, tipo, ele queria me deixar encaminhada pra vida. E ele sempre falou, a minha filha, ela vai dar a volta por cima e mostrar pra todo mundo que desacreditou dela, que ela pode muito mais. Então, tipo, ele viveu a vida inteira dele pra poder mostrar pras outras pessoas que eu era muito mais do que um diagnóstico médico. Então, tipo, ele literalmente fez o papel dele. Ele cumpriu o que ele queria. Então, tipo, quando ele morreu, ele me deixou dentro da minha casa. Graças a Deus, não paga aluguel. Eu tava na faculdade, né? Graças a Deus, eu sou formada. Então, ele me deixou encaminhada. Então, eu acho que hoje, de onde ele esteja, ele tem bastante orgulho da mulher que ele criou.